O som da vida O som que mora no peito Ao tocar como música, inebria todos os sentidos Por isso, também bate forte o coração de quem vive para salvar Esta é a rotina de militares da área de saúde da paga De branco ou de camuflado Cuidam e salvam vidas por todo o Brasil Esta força para salvar tem asas São elas que tornam possível o distante A esperança em fato E a rapidez em vida Em uma loteria aérea, por exemplo Os militares da FAB preparam um aeronave em poucos minutos Equipamentos adequados Monitor cardíaco com destabilador E todo o medicamento e material necessários ao alternativo É sempre uma emergência que está a caminho Uma prontidão que faz toda a diferença Tudo tem que estar previsto antes da saída do paciente Quer dizer, a gente prevê desde a saída dele do hospital Até a chegada no destino Então a UTI hoje, que o comando da aeronáutica conta Com aeronaves rápidas Com pessoal especializado Com material Cada vida que a gente transporta De um lugar de menor recurso Para um lugar de maior recurso Você está dando uma chance De sobrevida Aquele paciente crítico Aquele paciente grave E isso enche a gente de orgulho realmente É muito gratificante Você saber que depois a pessoa está bem Ela voltar e te agradecer Esse negócio todo O caminho do socorro A ambulância chega às portas do avião O paciente retirado Chega à aeronave Durante todo o voo Ele será monitorado Um trabalho especial Para desde quem guia a ambulância É sempre recompensador Saber que está auxiliando A salvar a vida de alguém Até para quem conduz o avião Então para a gente, os pilotos É uma sensação do dever cumprido Muito bom, muito legal Salvar Essa é a vida desses militares de azul Neles está o idealismo Neles está a satisfação profissional É tudo isso Que faz bater mais forte O coração da nossa gente E nós vamos salvar Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.